O Instituto de Estudos Latino-Americanos foi um dos organizadores da quarta edição da Semana Paulo Freire. Agora, em seguida, nós vamos acompanhar a conferência da jornalista e pesquisadora Elane Tavares, que falou sobre o pensamento de Simão Rodrigues e a sua importância para a pedagogia latino-americana. Então, como o Paulo já falou para vocês, eu sou uma mentira. Na verdade, o resumo da obra pouco é isso. E por isso eu me envolvo em várias temáticas. Eu sou jornalista na pureza e profissão, mas também me ocupo em estudar filosofia, educação, crítica, enfim. E o trabalho do Instituto de Estudos Latino-Americanos me leva justamente a tentar conhecer mais essas figuras da nossa América, que são absolutamente desconhecidas por todos nós. O Brasil tem um pouco isso, de dizer, a América Latina são os outros. Ah, são os países da América Latina. Não, o Brasil é a América Latina também. Então, por isso, até que a gente criou o IELA, na tentativa de fazer essa relação, mostrar que nós somos a América Latina e que nós fazemos parte desse cálculo cultural maravilhoso que hoje somos todos nós aqui debaixo do Rio Bravo. Incluindo também os povos originários lá de cima, da região dos Estados Unidos, do Canadá, do Palácio, que também fazem parte disso que os indígenas chamam hoje a grande, a Bia Yala, que é o nome original da nossa terra, antes de ter sido invadida pelos espanhóis e pelos portugueses. A Bia Yala, que na língua cuna, significa a terra do esplendor. Era assim que os nossos povos, antes da invasão, conheciam esse lugar. E nessa busca pela história da América Latina, dos povos originais e tal, a gente vai encontrando essas figuras, que são as figuras que fizeram a verdadeira história da nossa América. E uma dessas criaturas é o Simão Rodrigues, muito pouco conhecido entre nós no Brasil, mas bem conhecido nos outros países e planos aqui da nossa América Latina. Em primeiro lugar, o Simão Rodrigues é conhecido mais por ter sido o professor de Bolívar, que é uma pessoa mais conhecida por todos nós. Simão Rodrigues é o professor de Bolívar, o libertador das Américas, que fez todo esse processo das lutas, da presidência na América Latina e tal. Então, o Simão sempre é citado como o professor de Bolívar. Só isso, o professor de Bolívar. E eu me lembro que há muito tempo atrás eu li um pequeno texto do Eduardo Galiano, onde ele falava sobre Simão Rodrigues, que era conhecido no Peru, na Bolívia, na Venezuela, como El Loco. Aquilo já me encantou, porque uma pessoa que é conhecida como El Loco deve ser uma pessoa bem legal. E aí eu comecei a ir procurar informações sobre esse camarada. E aí eu fui descobrindo esse cara, esse louco maravilhoso, e claro, agora nós vamos ver por que ele é um louco. Então eu vou contar para mim, porque não dá para a gente falar das ideias de Simão Rodrigues sem saber quem é esse cara, qual é a trajetória dele na nossa América, na Europa e no mundo. Ele foi o cara que andou a vida inteira dele. A partir dos 20 anos de idade, dos 22, 23 anos que ele sai da Venezuela, ele não para mais de andar. Ele é o cara que está sempre caminhando e plantando escolas. Todo lugar dele ele plantava uma escola. Eu até escrevi no texto que eu escrevi, eu tive o Simão Rodrigues, o plantador de uma nova América, que é um pouco o que ele, que é um pouco o que eu acho que ele realmente foi. Então o Simão Rodrigues, ele nasce em Caracas em 1771, e ele nasce em uma Caracas que é uma cidade típica, cidade colonial, tem lá os espanhóis, os friouros, são grandes casas, grandes solares, famílias abastadas, que vivem lá com seus escravos, com a periferia de pessoas pobres que vivem ali, os artesãos, os santoneses e tal, é uma cidade normal colonial. Ali nasce Simão Rodrigues. E ele é abandonado pela mãe. Essa é a história, a biografia dele. Agora os biógrafos dele estão, há uma controvérsia, se foi uma história que ele inventou para ficar mais interessante, ou se é verdade mesmo. Mas, por enquanto, o que se tem é que ele foi um desses garotos expostos, que são que nascem, que as mães não tinham como criar, e colocaram na roda dos expostos, que era muito comum naquela época colonial. E ele foi de bem, foi uma família, ele criou, criou no sentido de que são nascidos na América, e ele foi alfabetizado por um tio, que era padre. E esse tio, que era padre, tinha a possibilidade de ter uma grande biblioteca em casa, e o Simão começou logo, desde pequenininho, a ser um leitor como Tomás. Ele adorava ler. E naquela época em que ele era adolescente, o mundo vivenciava o período das luzes, então ele tinha acesso a todos aqueles autores, a França, a Europa, que estavam pensando num mundo novo, uma transformação no mundo, que era o tempo da iluminação das luzes. Então, ele ia Montesquieu, ele ia Montré, ele ia Rousseau, e começava a querer compreender o mundo. Então, esse é um pouco o menino, imagina vocês, o menino Simão Rodrigues. Eu queria ter mostrado a carinha dele, mas depois vocês procuram no Google, tem um ou dois retratos dele, é bem, que já nos mostra o tipo que ele era, um menino muito sério, sempre muito sério, muito cisuro, e foi assim a vida inteira dele, uma pessoa muito séria e que gostava muito de estar com aquele trauma, de lendo e tal. Então, esse é o muri que começa a pensar o mundo lá no final dos 700. E com 20 anos apenas, ele já é professor. E ele é, então vai para uma escola em Caracas, que em Caracas tinha apenas três escolas. Tinha a escola dos fascistas, que era uma escola para aristocracia, tinha uma universidade, tinha uma escola pública, que era uma luz. Inclusive, as crianças, a maioria das crianças, elas se automatizavam nas barbearias. Eram os barbeiros que ensinavam as crianças a fazer as primeiras leves e tal. E o Simão entra nessa escola, com 20 anos, com um professor, ele é doado já, vem lá, a maniação dele como professor, e ele começa a perceber que a escola é uma farsa. Ou seja, como hoje, né, a minha pêndula, a nossa pêndula, que é o menor, óbvio. Ele começa a ver que a escola é uma farsa e... E ele começa a... ele já está lá impregnado pelas ideias de Lusô e tal. E ele, então, escreve um texto. Escreve um texto que se chama... Um texto muito famoso. Reflexões sobre os efeitos que viciam a escola de primeiras leves e caráteres e os meios para uma revolta para um novo estabelecimento. Ele já era homogêneo. Ele faz a crítica e ele já apresenta uma montueira de propostas que ele acha que é importante. O que é fundamental nesse texto? A primeira coisa que Simão Rodrigues é, ou talvez um dos primeiros educadores aí da nossa América, dizer, e que até hoje nós estamos nessa peleia. Formação de professores. Ele queria professores sérios, formados, comprometidos, que tivessem conhecimento para ensinar as crianças. Porque ele dizia, a cabeça de uma criança é uma coisa muito séria para a gente entregar a formação a essa gente que está aí na rua, ou vai ver, ou do outro dia que vai ser. É preciso um professor seriamente formado. Então ele faz uma crítica tremenda. Ele diz, tem que ter condições adequadas de ensino. Tem que ter móveis adequados. Ele descreve no documentário os móveis que tem que ter dentro da sala de aula. Tem que ter... O professor tem que ter jornada de trabalho de seis horas. Olha. Jornada de trabalho de seis horas. Professor tem que ser bem remunerado. Tem que ter salário, etc. E aí ele vai alicando. Esse texto é um texto brilhantíssimo, um dos textos mais lindos sobre educação que a gente tem na nossa média. Sugiro que todo mundo deva ler, porque eu não vou poder estar falando dele. Isso aí, imagina, um guri, 21 anos, 22 anos, faz um texto desses e ele diz, bom, agora vou arrombar a sarrafinha de todo mundo, né? Todo mundo vai começar a falar nisso. A escola ignora olímpicamente o texto dele. Não só ignora olímpicamente o texto dele, como ignora olímpicamente as sujeções dele. E continua. Aí ele dizia outra barbaridade também. Tem que botar na escola as crianças pobres, os filhos dos camponeses, os filhos dos artesãos, os negros e os índios. Ha! Imagina se alguém ia dar bola pra ele. Aí começa a sua fã de louco, né? Então ele dizia, bom, é preciso igualdade entre todos. Isso antes, quando ainda era colônia. Depois quando vem a nova América, aí ele fica mais louco pra ele. Bom, como ele ficou muito indignado, ele era uma pessoa muito séria, ele sai da escola de lá, ninguém me dá bola, eu não vou formar esse tipo de gente. O que ele faz? Ele cria uma escola na casa dele. Aí ele abre a casa dele e põe lá dentro a grisada pra estudar. Nesse meio tempo, os pais do Bolívar morrem e o doutor do Bolívar, conhecendo a fama do educador, diziam que eu vou chamar esse cara pra ser o preceptor do Bolívar, que naquela época eles chamavam os professores pra dar aula em casa. E ele vai ensinar então o Curizinho, o Pia tá com nove anos, o Bolívar. E o Simão chega pra ensinar. E vai impregnado de consolo. Então ele começa a educação com o Bolívar, na casa do Bolívar, que eles ficaram brincando, pulando nas árvores e tal. Ele dava total prioridade àquela energia do Bolívar. E nesse meio tempo que o Curizinho pulava nas árvores, ele andava e nadava, ele ia ensinando. Porque ele tinha essa ideia que era nessa relação professora-aluna amorosa, como Paulo Freire, como Martí, que as crianças tinham que aprender. O que acontece é que a parada, o doutor achou que a coisa não estava funcionando e exigiu que o Bolívar fosse pra escola. Então vocês vão imaginar, um Pia, filho da aristocracia, vai pra escola de Simão Madrins, que é uma escola que tem lá os índios, os pretos e quase as meninas. Porque ele dizia, é preciso ensinar as meninas para que elas não se prostituam e nem usem o casamento para poderem se sobreviver. Ó o cara. Imagina um guri, Simão Bolívar, vai pra uma escola onde ele se depara com essa gente, que possivelmente não teria contato se não tivesse estudado lá. Então já desde aí começa essa marca profunda que Simão Rodrigues vai colocar no Simão Bolívar, que vai ser quem é. Claro, isso não é uma coisa comprovada, não há tese escrita sobre isso, mas é uma coisa que a gente pode pensar sobre por que o Simão Bolívar vai gestando essa ideia da igualdade, da liberdade e da construção de uma parte grande. Bom, nesse meio tempo, o cara sai da escola, ele ensina o Bolívar e tal, ele se mete no quê? Se mete em conspirações contra a Bolônia. Então havia esses movimentos de libertação, já se circulava por toda a América e ele se mete em um desses lá na Venezuela. Esse movimento é descoberto, as pessoas são presas e tal, e ele pica no outro, foge. Pra não ser preso, ele vai embora, pega um naviozinho e se manda pra nós, Estados Unidos, com uma parada na Jamaica. Nesse jeito que ele vai embora, o Simão Bolívar, que era seu aluno, que tinha sido seu aluno, não era mais, mas tinha estabelecido uma relação de amizade profunda, descobre que ele está indo embora e vai atrás dele pra se despedir. Então vai e se abraça, então também ele cai, o Simão está indo pra escola de cadeia, o menino de 15 anos, enfim, se fortalece, se laça de amizade, e o Simão Rodrigues vaza, se manda, vai pra Jamaica. Lá na Jamaica ele monta escolas, vai pros Estados Unidos ele monta escolas, e lá nos Estados Unidos ele ainda trabalha numa gráfica e aprende a mexer com a gráfica, ele começa a escrever os textos dele de forma diferente. Também, ó o longo, escrever com grandes manchetes, totalmente diferente do que as pessoas escreviam. Se tu pega os textos originais do Simão Rodrigues, eles são todos assim, grandes manchetes, chaves, é totalmente diferente, então a gente vai lendo e é uma coisa super didática. Então a maneira dele escrever os textos já era diferente. E ele aprende isso lá na gráfica. O cara era uma figura, um inventor, não é à toa que ele diz ou inventamos ou erramos. Ele era um inventor, ou seja, era um cara que na prática fazia aquilo que ele mesmo dizia. Então aqui é um pouco José Latic, nosso próprio exemplo, é a única forma que a gente tem. Bom, ele vai para a Europa, vai para a Europa e lá na Europa ele sempre estudando, ele entra na escola, cria escola na Itália, cria escola na França e vai aprimorando os conhecimentos dele. Aí Bolívar casa, a mulher de Bolívar morre, a vida continua, Bolívar vai para a Europa. Lá na Europa eles se encontram de novo, os dois, aluno e professor. Aí Bolívar já morre, se vão com o mais velho e eles começam a andar pela Europa juntos e até como é que eles andam pela Europa juntos? A pé. Eles andam pelas estradas, caminhando e cantando e aprendendo e ensinando. Ou seja, a velha forma de ensinar dentro de um processo que não é esse processo louco que às vezes a gente vive. Porque ali sobre a Itália e nesse processo de estudar e ler, eles liam loucamente, os dois, e discutiam o que liam, estudavam juntos e tal. Eles chegam na Itália, no Monsacro, onde eles então fazem o famoso juramento, só o Bolívar faz o juramento de que vai libertar as Américas, de que vai voltar para as Américas e vai fazer a libertação da colônia. Então, imaginem vocês o que esses dois loucos andaram conversando para que chegassem a esse momento abissal da história da América, que diz respeito a nós, é o nosso momento abissal, o momento em que diz agora, vamos acabar com essa parada. E aí, eles fazem esse juramento, o Bolívar vem embora para a América e ele segue na Europa. Segue Itália, Alemanha, Rússia, ele anda por vários países na Europa formando gente, pensando a educação. Para se preparar para quê? Para vir criar essa nova América, junto com o Bolívar. E o Bolívar faz todo esse processo das guerras de libertação, vamos entrar aqui nessa questão. E quando tudo já está, mais ou menos pronto por aqui, o Simón Rodrigues vem para a América Latina de volta. Ele tinha saído da Venezuela e batia os pés na sandália. nunca mais bota os pés nessa Venezuela, porque aqui só tem gente mala. E nunca mais voltou mesmo. Mas ele veio para a América Latina porque ele queria construir essa nova América, mas ele não ia botar os pés lá, mas ele ia botar o pitaco dele na educação. E como o Simón recebeu o carinho para lá, ele chegou em Bogotá. E lá em Bogotá, ele dá início ao um processo que vai também se transformar em texto importantíssimo para pensar a pedagogia latino-americana, que é a casa de instrução pública. Que é a proposta dele. O que era a casa de instrução pública que ele cria em Bogotá? É a escola integral. o brisola. O brisola. A escola integral. A América nova. A América nova. Essa é uma América original. Precisa de uma educação original e de uma gente original. E nós temos, desde a colônia, você sabe, nós passamos por isso aqui também, a ideia de que o trabalho era uma coisa ruim. trabalho não era para a aristocracia não trabalhava. Trabalho era ruim. E ele então quer forjar essa ideia de que o trabalho é uma coisa importante. E principalmente que a nova América ia precisar de gente construindo essa América. E não era qualquer pessoa que tinha que construir a América. Eram pessoas que pensavam. Porque ele dizia, não basta ter um homem letrado. É preciso que esse homem compreenda o mundo. Paulo Freire. Ele escreve. Ele precisa dizer. Simão Rodrigues. Então, ele queria pensar. Ensine um homem a pensar e terá quem faça. Ensine um homem a escrever e terá quem sabe. Ensine a pensar e terá quem faça. Então, ele cria a escola de justiça um pouco. Imaginem vocês, as guerras correndo, os países se fortalecendo e ele com as casas de justiça um pouco. Ele queria os melhores professores, os melhores salários, os melhores equipamentos, as melhores oficinas. E quem era que aproveitava isso? Os povos, os negros, os índices e as meninas. Aquilo era uma barbaridade. E infelizmente, quem comandava a Colômbia? Santander. Santander, general Santander, que mais tarde vai trair Bolívar e trair toda a causa latínica. Então, não suportam isso. Ele vai dizer, olha, isso aí não dá, muito custo, nós vamos fazer a guerra, papapá, papapá. A escola deles anda. E aí, ele se encontra de novo com o Bolívar. Eu tenho tempo, porque eu falo demais. Ele se encontra de novo com o Bolívar e finalmente se encontra, depois do juramento com o Ansar, se encontra de novo os dois. E Bolívar, que nós vamos fazer essa educação deslanchar aqui na nossa América. Só que, infelizmente, antes do Simão Rodrigues chegar, tinha chegado aqui na América um cara que talvez o pessoal da educação conheça, que é o José Flancaster, que é um educador, um inglês, e que na época também tinha naquela terra uma ideia de educação popular, de ensinar os pobres. Só que o médico do Lancaster, o Simão Rodrigues abominava, porque o Lancaster queria que os alunos mais adiantados formassem os menores. E o Simão era contra isso total. O Simão, aluno tem que ensinar, ele tem que ensinar é professor, jornada de trabalho, salário, qualidade, etc. Tudo isso que a gente fala hoje nas guerras, o professor, ele dizia lá. E ele, então, aceitava esse método do Lancaster. Só que o Bolívar já tinha feito uma conta com o Lancaster, e o Lancaster já estava trabalhando aqui, na América Latina. Então, obviamente, se confrontavam essas propostas pedagógicas. A de Lancaster era muito mais barata, porque ele não precisava de oficina, ele não precisava de imóveis adequados e nem de professores bem formados, bem pagos. Os próprios alunos davam a aula. Então, essa proposta começa a se bater com a proposta de Simão Rodrigues. E isso aí começa a dar problema. Então, ele vai para a Bolívia, onde governa Sucre, o grande general, amigo de Bolívia, braço de direito de Bolívia. E lá, na Bolívia, ele tenta, então, implementar de novo essa proposta. E aí, ele faz uma heresia. Ele faz uma heresia que ele diz o seguinte, ah, não tem lugar para pôr as escolas? Então, sabe onde é que a gente vai pôr as escolas? Nos conventos. Nos conventos. E o Bolívar, então, tira os conventos dos padres. Pensem. Tira os conventos dos padres. Os padres pedem os conventos para escolas. e para pobres, negros, índios e meninos. Nesse processo de formar a escola, ele dá uma saídinha da cidade onde ele tinha criado essa escola. E dois minutos depois que ele sai, o prefeito fecha a escola. E diz, as escolas da Bolívia precisam formar pessoas decentes e não filhos de cholas e de putas. Escrito. Documentos. Então, esse cara fecha a escola. Por quê? Era o louco. E ainda, entretudo, ele era considerado tarado, imoral. Por quê? Porque ele queria que as meninas também estudassem. Então, o Simão Rodrigues vai ficando triste porque o Simão Rodrigues não fica sabendo dessas coisas. Porque naquela época, para chegar uma carta, não tinha e-mail, não tinha internet. Então, as cartas não davam muito para chegar. E o Simão Rodrigues não ficava sabendo dessas mudanças. E o Simão Rodrigues ia passando por esse tapete. E, cada vez que um cara desse fazia isso, ele colarva uma outra cidade para outra, para outra, para outra, para outra. E ia tentando construir essa proposta dele. Não conseguiu. Nem com o Sucre. Sucre, inclusive, faz uma uma advertência. Ele empurra porque ele fica puto da cara e vai embora da Bolívia também, deixando. Deixa tudo. Bom, aí ele se encontra com a Dora Boa, e se a gente passeia, mamã, com a Dora Boa. Nesse período, ele vai escrevendo muitos textos, onde, inclusive, ele sistematiza toda essa proposta de casa e de instrução pública que ele tem. É uma novidade para ela. Vocês pensem aí. Primeiro, os mosteiros, as casas, os quadros. Segundo, todo esse processo de educação do professor, menina, filhos, negros, aquilo ali é uma revolução, é a cor que ele é chamada de o louco. E ele trabalhava com a pedagogia prática, também uma coisa muito parecida com o Paulo Freire, que ele dizia é preciso que as crianças andem na sua cidade. Preciso que as crianças andem, botem o pé na vida real para poder compreender onde elas estão, ter percepção do seu espaço de um tráfego. Entender a sua realidade primeiro, e a partir daí ele dizia, por quê? Fazer as perguntas, perguntar, perguntar, pedir os porquês. a criança não é necessário que saiba nada de memória, a criança precisa perguntar, a criança precisa perguntar. Essa era a base do pensamento de Simão Rodrigues, que era pensar, 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 ideias, 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 ele tomava. Ele dizia, o que pode ler aquele que não tem ideias? O que pode ler aquele que não tem ideias? O Paulo Freire quando diz, não basta ler, é preciso ler o livro. Então vocês veem como eles se aproximam, Simão, Martí, Paulo Freire. Bom, então ele escreve Sociedades Americanas, que é um livro muito legal também. Hoje em dia, depois, quando o Júlio Bumbo Chaves, quando se elege presidente na Venezuela, ele reedita, as obras estavam perdidas lá de Simão Rodrigues, e hoje a gente já tem as lições das obras completas de Simão Rodrigues, eu tive a graça de estar na Venezuela no momento em que essas obras estavam disponíveis e elas eram distribuídas de graça. São dois tomos gigantes das obras completas de Simão Rodrigues. Infelizmente, nós não temos a tradução aqui, quem sabe, o IELA uma hora faz. Bom, o ano de 1830, ele é muito triste para todos nós na América Latina, porque em 1830, Sucre, assassinado, Sucre, que era o braço direito de Bolívar, era o seu sucessor natural, Bolívar já estava doente, Bolívar fica doente, pega uma doença grave, tuberculose, e ele já estava doente, ela acerta que ele ia morrer. Então, Sucre era o seu sucessor natural. Então, o que que faz os gerais reedores? Matam Sucre. Logo em seguida, Bolívar morre, também numa situação terrível, abandonado, desgraçado, traído, e a ideia da Pátria Grande, então, acaba. Então, toda aquela ideia de Bolívar, generosa, de ter uma grande pátria, umas províncias e tal, se termina. E nisso, a ideia, obviamente, a ideia de educação para uma nova América, também. Então, avança a educação no plano castelhano, porque a América Latina fica toda fragmentada, os generais queriam mandar, que tivesse um único chefe, que seria Bolívar, cada um queria mandar para o seu país, e eles teriam as nações, Bolívar, Venezuela, Colômbia, Equador, cada um com o seu chefe, e cada um decidido a vir. Então, a educação também se perde. O Simão Rodrigues já está velho, então, ele fica dependendo de velhos amigos de Bolívar, que ainda existem em algumas cidades, que o convidam para dar aula. E ele segue dando aula, segue dando aula até os 80 anos, o Simão Rodrigues da aula, até exatamente dois, três meses antes dele morrer, ele dava aula. E ele era um professor que a gente aqui na universidade devia copiar algumas coisas dele. Por exemplo, ele não dava texto para os alunos, ele não dava aqueles capítulos de livro, não tem? É que a gente pega um enxerote. Ele dava aula de dispositivos muito loucas, ele fazia grandes quadros sinópticos na parede, e ali ele configurava toda aquela história, todo aquele pensamento. Ele ensinava o princípio das coisas. Cada coisa que ele ensinava, ele ensinava a filosofia que estava encontrada aquilo ali, porque ele queria um cara que pensasse. Ele não queria um cara que soubesse que um mais um é dois. Ele queria um cara que entendesse por que aquilo é assim, como é que aquilo tinha acontecido, aonde aquilo tinha saído, como é que nascia a matemática. Então ele ensinava por conceitos, por abstrações, mas ao mesmo tempo na prática. De manhã ele criava toda aquela loucura do quadro, loucura entre elas, e de tarde eles botavam na prática nas oficinas de trabalho e de prática das coisas. Então, quer dizer, o cara aprendia que o mais um é dois, depois ele ia fazer na prática aquilo ali. Então era um processo de educação que era muito mais interessante do que hoje a gente vê esse nosso processo fragmentado. Olha só a coisa que ele dizia, ele dizia, ler não pode ser estrompear palavras para ganhar tempo. A crítica loucácia. Não pode ser estrompear palavras para ganhar tempo, mas sim dar sentido aos conceitos. São frases lapidárias, o cara, não vai ler nos livros, ele vai dando com a cabeça na parede, porque é muita coisa bacana que ele tem para dizer. Então, nesse ano, teve 830, a vida meio que se desanda na América Latina, ele também perde um pouco o mundo e tal, e ele vai, então, mas ele continua fazendo a crítica. Ele continua, apesar de tudo, os amigos de Bolívia estão sendo mortos, assassinados, ele continua fazendo a crítica. E ele diz assim, para ser uma república, há de se investir em educação popular. Ele é o pai da educação popular, o avô, como disse o nosso querido amigo Juan. ele é o pai da educação popular, ele já dizia isso, escrevia isso, para fazer uma república tem que ser com educação popular, senão nós vamos reproduzir o velho, que foi o que acabamos fazendo. Nós tivemos novas nações, novas repúblicas, mas quem continuou mandando foi a velha aristocracia crioula, e os nossos meninos, índios, negros e brancos pobres, não puderam se educar e a gente estava vivendo esse pênico. Então, o Simão Rodrigues teve uma morte triste também, todos os grandes homens são assim. Ele estava com 80 anos de idade, estava em um lugar lá no Equador, que era uma escola que ele dirigia de um amigo e tal, mas ele decidiu ir embora para o Peru. Como eu falei para vocês, ele gostava de caminhar. Com 80 anos, ele pega a trouxinha dele, ele tinha duas lutas de roupa e duas caixas de um livro. Era tudo que ele tinha ao longo de 80 anos de idade. Ele pega suas duas caixas de livro, suas duas lutas de roupa e na companhia de um amigo e do filho, que é o dessa história toda doida que eu contei para vocês aqui, ele se casa lá no princípio da história dele na Venezuela de 20 e poucos anos e ele sai, depois que ele sai da Venezuela nunca mais via esposa, mas reencontra o filho dele depois quando ele volta. E esse filho então está com ele nessa, nessa situação e eles vão embora para o Peru, chegam lá na beira do mar, não tem barco, eles pegam uma jangada, doido da cabeça, um senhorzinho que veio 80 anos e mais dois jovens, pegam a jangada e se vão para o mar. Eles pegam uma tempestade, quase um naufrágo e vão parar numa colônia de pescadores na cidade de Amontá, no Peru. E ele muito, muito mal, já belinho, tinha engolido muita água e tal, estava com muito problema do estômago e eles descobrem, então, não os pescadores, mas o padre da cidade descobrem que aquele homem é o Simão Rodrigues e manda levar ele para uma fazenda para que ele murra lá. inclusive ele proíbe qualquer pessoa da aldeia levar comida para o Simão. E o Simão só sobrevive mais algumas vezes porque uma mulher que é dada leva comida escondida para ele. Essa mulher tem que descobrir o nome dela e tudo para repor ela na história. Eu tenho registro, eu conheci em todos os cantos. E ela então pega e leva comida para ele e ele ainda consegue viver três vezes. e olha só como esse cara era. Esse cara era impressionante. Um dia antes dele morrer, talvez ele sentia que fosse morrer, ele diz, manda chamar esse padre. E o amigo dele vai lá e chama o padre esse que ele sabia que tinha botado ele lá para morrer. O padre chega, certo, porque ele vai se confessar para ir no céu e ele dá um esforço para o padre. E a segunda testemunha que é esse rapaz que estava com ele, que tem um relato dele também, ele deu uma aula de materialismo histórico para o papo, dizendo que ele não tinha ir no padre, que ele não tinha religião, que era o minário e que o único juramento que ele tinha levado a sério da existência dele tinha sido o juramento que ele fez com o boleto de libertar as américas. E era o que ele tinha também tentado fazer iluminando as mentes. E é agradável que quando as colas dele eram fechadas, ele mantinha uma fábrica de velas. porque ele queria iluminar a América. Então ele dizia já que você não me deixa iluminar com a sabedoria, eu ilumino com as velas. E era claro uma ironia e um cinismo com o que ele fazia, onde ele era um cínico apaixonante. Então ele dá esse esforço nesse padre, diz para ele tudo isso e no dia seguinte ele vai embora. Olha só que história, que vida, que criatura é essa. Ele desce, acaba com a história com o padre e no dia seguinte ele desencarna desse mundo. E graças a Deus deixa tantas coisas. Essas duas caixas de livros são levadas pelo filho e pelo amigo e que a gente pode hoje então ler as histórias dele. Então, gente, isso é isso, é o Simão que falou deles. Ele poderia trazer todos aqui no texto várias citações dele e tal. Mas eu creio que depois eu disponibilizo esse texto para vocês e para que vocês possam ver e tal. Mas o meu desafio, eu até disse para o Paulo que ela veio fazer esse desafio aqui na Semana de Paulo Freire, também é para que a gente possa, nas próximas Semanas de Paulo Freire, procurar discutir também a educação pré-colonial. Os incas, tínhamos aqui uma civilização, não era a merda de índios, era uma civilização da paparulha com a repadora. Então, é uma civilização que tinha um processo educativo, que tinha uma pedagogia e que nós oferecemos. E isso está vindo à luz. Então, acho que era importante a gente tentar trazer. Tem uma universidade com a repadora Amaltai-Iwazi que ela hoje é toda uma universidade indígena e ela é toda feita dentro da pedagogia indígena. Inclusive, o espaço. Como ela se organiza espacialmente, diferentemente das nossas salas de aula e tal, na lógica da chacana, da pós-unvisão. Então, acho que esse é um desafio para dizer com a Paulo Freire. Porque o Simão Rodrigues é um pensador importante, mas ele é um pensador pós-colonial também. Ele é um crioulo, um branco. E nós temos também toda a história para trás. E aí também retoma a discussão de que educação era aquela, educação para a histocacia inca e tal, mas também temos muita informação que a gente pode aproveitar. Então, gente, um pouco disso é o Simão Olívar, então não é ator que ele é tratado como um povo. E eu só quero deixar, o cara era sério, ele era um cara sério, mas ele era capaz de reproduzir poesia ao falar de educação. E eu quero deixar finalizar minha fala com uma frase dele que eu acho uma das coisas mais lindas que eu já vi sobre educação. Ele diz assim, Ler é ressuscitar ideias sepultadas no papel. Olha, eu escrevo, estou jogando. Ler é ressuscitar ideias sepultadas no papel. Cada palavra é um epitáfio. Chamadas à vida é uma espécie de milagre. E para fazê-lo é necessário conhecer o espírito das palavras. Eu acho que essa frase ela resume a essência do que é esse educador. Então, assim, não basta entender o que é a educação física, é preciso que a gente entenda o espírito, os conceitos que fazem esse conhecimento ser o que é. A filosofia, a arquitetura, etc. Então, o Simão Rodrigues tem muita coisa para nos ensinar. A gente tem que entender o seu tempo. Mas, tem muita coisa ali e muitas lutas que a gente começou a trabalhar em 1792, são as lutas que nós entramos hoje em 2013. Então, isso também é uma coisa para a gente pensar. Então, eu deixo aí, agora, a BF para a gente dar o atalto. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto